Seu amor é o féri, o amor é o féri, 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 BADAMA DA VAIEMAR BADAMA DA VAIEMAR BADAMA DA VAIEMAR BADAMA DA PAIEMAR A CIDADE NO BRASIL 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 No que estou a aprender com você No que é leve e é só ser A lágrima No que estou a aprender com você No que é leve e é só ser A lágrima No que é leve e é só ser A lágrima No que é leve e é só ser A lágrima No que é leve e é só ser 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 No que é leve e é só ser